Você percebeu algo de inesperado ao final dessa melodia, ou seja, seu cérebro esperava que essa música fosse em outra direção, certo? O objetivo da minha tese de doutoramento é encontrar evidências do cérebro que nessa expectativa a partir de certos sons. Para isso, eu uso sequências de notas que são geradas por um modelo matemático, algo que equivale a alguma regra, como uma valsa, por exemplo. É impossível perceber que dá para pegar qual é a regra, mesmo se o modelo colocar algumas notas aleatórias no meio dessa sequência. Para verificar o cérebro fazendo isso, eu apresento uma sequência como essa para um participante usando um equipamento chamado eletroencefalografia. A gente está fazendo agora um experimento com equipamento de eletroencefalografia, que é aquela caixinha ali e aqueles eletrodos que estão presos na toca, que estão na cabeça do participante. Esse equipamento, ele mede a atividade elétrica que está chegando no couro cabeludo dele, porque quando o cérebro funciona, cada região do cérebro vai produzir alguma atividade elétrica de acordo com o que ele está fazendo. Essas informações chegam todas juntas na cabeça e esses eletrodos medem essas coisas juntas. No segundo momento, quando eu estiver fazendo análise, eu vou tentar fazer o caminho inverso e entender o que cada parte está fazendo. Enquanto ele está com esses eletrodos, ele também está ouvindo uma sequência de sons, que parecem uma valsa. Eu quero ver de recuperar as regras dessa valsa do som. Você pode ver que ele está ali de olhos fechados ouvindo esse som. É uma valsa com um pouquinho de eletrodidade, é um músico, digamos, que é algumas notas, mas é uma valsa. Depois do experimento, eu venho no computador fazer a análise do que eu coletei. Abrupando os sinais do cérebro parecidos entre si, nós somos capazes de decodificar uma sequência de símbolos do cérebro do participante. Aqui, com o exemplo de um eletrodo, nós podemos ver 211, 211, 211, 211. Esse é um resultado preliminar, mas no qual nós já podemos ver a regularidade de uma valsa nos dados que eu coletei do participante. Um dos objetivos da minha tese é escrever de uma forma matematicamente rigorosa esse tipo de regularidade que nós encontramos. Aqui no CPI de Neuromate, nós aplicamos esse tipo de metodologia para estudar, por exemplo, pessoas com Parkinson que passaram por uma cirurgia ou pessoas que sofreram uma lesão no plexo brachial e estão se recuperando, o que mostra também as aplicações clínicas desse tipo de experimento. Meu nome é Fernando Araújo Najman, eu sou aluno de doutoramento pelo programa Entre Unidades em Bioinformática, sobre orientação do professor Antônio Galves. Eu estou realizando meu projeto intitulado Seleção Estatística de Modelos no Cérebro e Suas Assinaturas Eletrofisiológicas e Comportamentais, no CPI de Neuromatemática.